Música Boa tarde, nós estamos aqui no Jardim do Fatomaringá.com e hoje nós vamos falar de economia. A economia nossa de cada dia. Este é o tema que trataremos no primo piano do Fatomaringá.com Portal de notícias e Web TV. Agora nós vamos conhecer os nossos convidados desse programa de hoje. Nós estamos com o vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Escabora. Estamos também com Everton Avanzini, da coletaexpras.com.br, empresa especializada em coletas e entregas mediante de utilização de motocicletas. Também estamos na companhia do Rafael Secato, que é da Abrazel Noroeste. Luiz Fernando Neves, especialista de turismo nas cidades. Também estamos com a doutora Maria Terezinha Lodi, que é da Unitrabalho, Economia Solidária da Universidade Estadual de Maringá. E a nossa atração é o Tomé, Walter Tomé Jr., publicitário da Sol Propaganda e um legítimo representante da economia criativa, que nos brinda hoje com um pouquinho de música e seu sax. Vamos começar? Vamos lá, mais conhecido. Vamos lá, mais conhecido. Vamos lá, mais conhecido. Que maravilha! Nós voltamos daqui a pouco para falar mais de economia solidária, economia criativa, aceleração e turismo aqui na cidade de Maringá. Nós voltamos daqui a pouco. Qual é a explicação da gente ter um juros de 13,5% hoje? Qual é a explicação? O Banco Central é independente, a gente poderia não ter nem juros. Na verdade, por quê? A inflação está 6,5%, 7,5%. Por que o juro está 3,5%? A inflação está 6,5%? A inflação está 6,5%? A inflação está 6,5%? A inflação está 6,5%? Muito bom. Voltamos a falar a economia nossa de cada dia, aquela que nos massacra nos caixas dos supermercados. É a inflação galopante que nos índices oficiais parecem bem menores do que efetivamente sentimos na pele. A crise mundial é provocada pela pandemia, pela guerra esquecida na Ucrânia, pelos governos e desgovernos, pelas brigas ideológicas e algumas vezes pelo extremismo. Está tudo aí, enquanto o novo governo tenta encontrar soluções. Na abertura desse bloco nós vimos o presidente eleito Lula falando sobre o Banco Central e chamando de vergonhoso o aumento da Selic a 13,75%. Longe de tudo isso, mas sofrendo as consequências, estamos todos nós. Se a crise é sentida em cidades como Maringá, imagine em outras regiões menos abastadas. Por aqui, entretanto, a sociedade da Terra Vermelha tenta navegar focando nas soluções. E falando de soluções, nós vamos começar aqui esse bate-papo com o vice-prefeito e o secretário de Aceleração, Economia e Turismo da Prefeitura. A Prefeitura de Maringá define a sua Secretaria de Aceleração Econômica de Maringá é uma pasta responsável por promover o desenvolvimento econômico da cidade, incentivando a inovação, atração de investimentos, fomento ao empreendedorismo e geração de empregos. Ela trabalha em estreita colaboração com o setor privado e outros órgãos governamentais para promover o crescimento econômico e sustentável da região. É essa a missão da Secretaria? Exatamente essa. Você acertou no alvo. E graças a Deus, as ações que a gente tem feito, Vigiane, desde 2017, tem dado muitos bons resultados. Essa secretaria que eu hoje estou à frente, ela é a alma de uma cidade. É óbvio que as prioridades é a saúde, educação, segurança, enfim, esporte e tal, mas é a Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo que faz com que todas as outras funcionem. Por quê? É a Secretaria de Aceleração Econômica que faz com que a economia gire, se aqueça, e o dinheiro passe a circular mais de mão em mão. A lógica do capitalismo é que, a cada vez que esse dinheiro muda de mãos, ele paga imposto. Então, eu não preciso aumentar imposto, aumentar as taxas de imposto para que eu aumente a arrecadação. O que eu tenho que fazer? Fazer com que esse dinheiro circule de maneira sadia, saudável, e a cada vez que ele muda de mãos, ele paga imposto. Isso que é você aquecer a economia. E é essa a minha função lá, incentivar os diversos setores econômicos de uma cidade. E vou te dar um exemplo muito bacana, até nós estávamos falando sobre a economia solidária aqui, há pouco. Isso tem muito a ver com a economia solidária, mas individualmente. Todas as pessoas, todo mundo tem um sonho, o sonho de empreender. De repente, uma mãe de família lá faz um pão maravilhoso, um pão muito gostoso, que a família adora, e ela começa a vender esse pão para os seus vizinhos. E ela quer, cada vez mais, sonhar mais alto e tal. O que nós fizemos lá em 2017, quando nós iniciamos, com uma parceria com o Sebrae, que é um parceiraço nosso nesse sentido aí. Nós capacitamos essas pessoas que têm algum sonho, pequenininho, mas é um sonho, e que ela entenda como que funciona o mercado, como que funciona a precificação de um produto, quais são as leis que envolvem a comercialização disso e tudo mais. Mas para tudo isso funcionar, tem a parceria de outras secretarias, não só a sua. Ah não, a minha secretaria tem essa questão de ter a colaboração de várias outras. Mas o que aconteceu lá desde 2017 e hoje? Nós tínhamos 16 mil microempreendedores individuais em 2017 em Maringá. Hoje são 41 mil pessoas que são microempreendedores individuais. E aí você faz umas contas, como que isso, como que uma pessoa só pode aquecer a economia? Não é uma só. Ela é uma empresinha pequenininha, humildezinha. Mas se você multiplicar por 41 mil pessoas, é a maior empresa que Maringá tem hoje e que gira mais ou menos por mês na cidade, 130 milhões de reais. Quando a gente ouve falar também desse fenômeno das MEIs, a gente acaba se preocupando também com uma outra relação que é também o trabalho precário. Muitas vezes é o trabalho precário que acaba se tornando MEIs. Nem todas vão depois se transformar em empresas do regime simples, vão pagar os impostos plenos para poder ter aposentadoria adequada também. Porque nós sabemos a MEI, ela vai garantir uma aposentadoria para a pessoa, não por tempo de serviço, mas por idade. Na verdade a pergunta não é nem tanto essa, porque nós abrimos o programa mostrando esse bloco, falando da taxa de juros da Selic. O setor público sofre com isso também? Com essas variações do custo do dinheiro? Com certeza sofre. Nós também fazemos financiamentos, enfim. O que a empresa privada também sofre com juros altos, a burocracia danada, nós também sofremos. Mas o MEI também paga o seu imposto. É um imposto, acho que 90 reais, e dentro disso está a sua aposentadoria também. É que às vezes aqui no Brasil a gente foi doutrinado a ter a carteira assinada, né? Ah, tem décimo terceiro, tem fundo de garantia, tem tudo isso, né? E a gente se prende a isso, fica preso a isso, porque nos ensinaram que a gente tem que ter estabilidade, tem que ter um emprego. Às vezes você faturando aí 3, 4, 5 mil reais por mês, você tem muito mais estabilidade do que num emprego, né? Então a gente precisa às vezes quebrar esse paradigma. Olha só o que aconteceu em Maringá, nós quebramos esse paradigma. As pessoas têm medo de empreender. E o que é, o que faz uma cidade forte, econômica de falando? É o empreendedorismo, as pessoas se virarem, não dependendo do emprego, elas mesmas serem a sua fonte empregadora às vezes. E às vezes você ganha muito mais empreendendo na sua casa, fazendo o seu pãozinho, a sua bijuteria. Tem um caso aqui em Maringá, que a esposa começou a fazer brinco, pulseirinha e tal, né? Se capacitou lá com a gente, porque aí que ela me contou essa história dela, né? Da vida dela. O marido deixou a empresa que ele estava para ajudar a esposa e hoje estão faturando aí muito mais do que os dois juntos se fosse ter um emprego. É economia criativa. Mas a sua secretaria é aceleração econômica e turismo. E para o turismo, o que tem sido feito? Então, o turismo é um braço da nossa economia. Essa é a função desta gestão que teve esse foco no turismo. Nós estamos tentando trazer para Maringá mais um setor econômico, que Maringá tinha, mas muito humildezinho, que era o turismo. Pouca coisa se falava aqui de turismo. Com a Maringá encantada, com o nosso Natal encantado, essa coisa mudou. Nessa época do ano, durante o Natal, praticamente os hotéis eram vazios. Restaurantes não tinham o vigor que tem hoje com o Natal. Natal vem muita gente. Chegou a ter na Praça da Catedral, em 2018, 40 mil pessoas. O Parque do Japão, neste Natal agora, em dezembro, em um dia, 28 mil pessoas. Então, o turismo é um setor econômico que nós estamos tentando construir em Maringá. E é um setor que a cada um real que o poder público investe, arrecada-se sete lá no final. Em 2017, no primeiro Natal nosso encantado, nós aumentamos a arrecadação no período de Natal em 11 milhões de reais. No segundo ano, 25 milhões de reais. A expectativa para este ano é 30 milhões de reais. Há mais nos cofres públicos. Ah, mas foi coincidência. Todo mundo gasta nesse período. Londrina, lá em 2017, diminuiu 2% a sua arrecadação. E assim, são ações como esta de você trazer para Maringá mais um setor econômico, que talvez explique o nosso salto em arrecadação em relação a 2022. Nós arrecadamos em 2022 a soma de todos os impostos municipais, estaduais, federais, em Maringá foi 1,8 bilhões. Para este ano, a expectativa é 2,6 bilhões. 30% a mais. Nem a China está crescendo como o Maringá está crescendo. Que legal. Mas nós já voltamos a falar com você. E já que falamos de turismo, nós vamos falar agora com o Luiz Fernando Neves, que é especialista no turismo, já trabalhou na prefeitura também, era diretor, se eu não me engano, no setor de turismo, e tinha uma experiência bem legal. Eu lembro que a gente acompanhou alguns eventos de turismo religioso, né? Mas hoje você é consultor. O que é essa consultoria, Luiz Fernando? Ah, legal. Bom, eu voltei para a consultoria normal, já trabalhei aqui, como você bem disse, na prefeitura de Maringá, com muito prazer, inclusive com o Edson, que é uma pessoa que cumprimento aqui agora e digo tranquilamente que acho que é a melhor pessoa para assumir a pasta. O Edson, ele é antenado, sempre falou do turismo, sempre defendeu a bandeira do turismo. A gente fica muito feliz que a área tem uma pessoa representando o turismo nesse nível que o Edson é da área empresarial. Já trabalhei numa cidade pequena também, menor, que é Rosana, no estado de São Paulo, no interior, então eu tenho uma experiência legal. Eu sempre falo que sair de uma... ter uma experiência numa cidade de 20 mil habitantes, de um perfil diferente, e venho para Maringá com uma cidade de quase 500 mil habitantes. E também tive a oportunidade de estudar e trabalhar na Europa, no maior grupo de turismo de negócios com sede em Barcelona. E, enfim, a gente tem essa vivência que para a gente é muito interessante. E discutir o turismo sempre é muito interessante também, junto com outros setores da economia, até porque, como bem disse o Edson, o turismo é um braço de serviço da economia. Então, todo o deslocamento que uma pessoa faz, que leva ele para uma cidade e gastar naquela cidade, é uma atividade turística. A gente só precisa identificar quais cidades e qual o perfil que cada cidade tem dessa atração, dessa atratividade. Durante o meu mestrado, por exemplo, a gente estudou muito a cidade de Curitiba, que vivenciava ali na década de 70, 80. Não se falava em turismo de lazer em Curitiba ainda. Eles ainda não se reconheciam em uma cidade turística. Olha só que bacana. Apesar de tantas praças, tantos monumentos, tanta história, tanta cultura, a gente identificava ali um turismo, assim como o Maringá vivia alguns anos atrás, e agora essa mudança de mentalidade, do turismo de negócios. Então, a maioria das cidades do Brasil, num patamar de 200 mil habitantes, 300, 400 mil, a gente identifica bastante que a atratividade, o turismo é movimentado pela atividade de trabalho. Então, aí a gente fala turismo de negócios ou eventos. E aí, durante o bate-papo, a gente fala mais também da importância da gente utilizar os eventos como uma estratégia num determinado momento onde a sazonalidade do destino está baixa, que foi o que aconteceu, por exemplo, com Gramado. Mas depois a gente fala... E toda cidade pode ser potencial turístico? Legal, todo mundo pergunta isso. Do ponto de vista da economia criativa, da economia criativa e da perspectiva da criatividade, eu diria que sim. Eu diria que sim. Por quê? Porque a gente tem que parar de pensar o turismo. Toda vez que a gente fala em turismo, a gente pensa em pontos turísticos. Ah, minha cidade não tem pontos turísticos. Mas a gente tem que virar essa chave e começar a pensar mas quais atividades eu consigo realizar nessa cidade. É claro que uma cidade vai ser mais atrativa do que outra. e óbvio que a geografia, que monumentos, que outros fatores não naturais, inclusive, tem um grau de atratividade muito maior. Certo. Agora aqui com o Secato, né? Rafael Secato, presidente da Associação Bares e Restaurantes, a Brasel Noroeste. Tivemos muito acanto de vocês no período da pandemia, mas esse período passou. A recuperação está acontecendo, né, Rafael? Eligiano, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes aqui. A recuperação ocorreu, né? Inclusive, a gente recebeu alguns indícios, algumas pesquisas, né? Essa semana... Na data de hoje, até encaminhei para vocês, de que o setor teve uma alta ano passado de 60% em relação ao faturamento de 2021, né? A gente tem observado essa recuperação, porém, a gente ainda padece de alguns efeitos deletérios que ficaram em razão da pandemia. A gente tem aí hoje 70% das empresas praticamente, 70% contraíram dívidas, né? Para manter o fluxo de caixa, para manter emprego, nesse período que foi a maior crise humanitária, né? E agora a gente lá, lambe as feridas, né? Mas andando sempre, caminhando sempre para a frente, porque a gente tem... A gente também percebe que há um otimismo no setor em relação ao que vem pela frente. Quem passou a pandemia realmente se fortaleceu. Eu faço muito comparativo de como se fosse uma guerra, né? A gente passou uma guerra mesmo no nosso segmento. Nós tivemos no pelotão de frente, né? Nós enfrentamos ali, tivemos as restrições que foram endereçadas. Alguns soldados, algumas empresas se perderam pelo caminho, né? Outras surgiram. Algumas empresas tiveram leves escoriações, né? Perderam membros, membros. E todo mundo está se reabilitando dentro do possível. Teve gente que soube se preparar, que talvez por ter uma expertise de outras crises, né? Passou pela pandemia de uma forma mais amena. Outros acabaram não suportando os efeitos e as situações vividas. Mas, de uma forma geral, há um otimismo no segmento, né? Um segmento importante para a sociedade, um segmento que emprega muito, né? A gente cogita aí do maior setor, em termos de geração de emprego, né? Principalmente o primeiro emprego, que é aquele jovem que quer entrar no mercado de trabalho. A gente proporciona muito isso. Então, as perspectivas são boas. Passado esse período todo, agora é hora de caminhar para frente, né? Arrumar. E vocês começaram a dar a volta por cima aí. Alagrande, vamos dizer assim, né? A Brasel trouxe para Maringá um evento muito importante, né? Que foi o Encontro Nacional da Brasel no Parque do Japão. Acabou sendo também uma atividade, no fim das contas, turística, atraiu muita gente, mais de 25 mil pessoas em cinco dias. Gastronomia. E aí a gente começa a perceber como as coisas são todas coligadas, né? O Edson aqui falava do trabalho com as secretarias. E aí depois a gente viu o Luiz Fernando falando de todo o trabalho que é feito também para ligar o turismo. Não existe turismo sem ter bar, sem ter restaurante e sem ter também transporte, né? Transporte adequado para as mercadorias, mas também para comida, para tantas coisas, né? Essa é um pouco o propósito desse nosso programa de hoje. Gostaria de saber de você, né? Como é que vocês percebem a presença dessa secretaria que acaba sendo um pouco uma novidade para nós, apesar de ser já no segundo mandato do Edson e do Ulisses, e que começa a ter os seus efeitos. Quando vocês ouviram a primeira vez, olha a aceleração da economia, né? O que é que vem na cabeça e como é que essa aceleração pode ajudar efetivamente a quem está aí no mercado sentindo a pele. O secretário Edson, ele sempre falou muito a questão turística de Maringá, acho que esse é um dos propósitos da gestão, especificamente do que ele pensa para a cidade, né? A gastronomia é um dos pilares do turismo, né? Se a gente tiver uma boa gastronomia, a gente consegue criar uma atração maior, principalmente para as pessoas da região. Nós tivemos, Edson, em dezembro, realmente uma visita muito forte de pessoas da região. A gente sentiu esse efeito da Maringá encantada nos faturamentos dos nossos negócios, né? Houve um incremento em função da procura para o Maringá, né? Para o Maringá também ter se tornado mais visível nesse aspecto. Então, assim, e a gente teve muito contato com a Secretaria de Aceleração Econômica no meio da pandemia. Foi importante também que foi um canal para a gente conseguir falar com a administração pública municipal. Mas agora, mais do que nunca, eu acho que nós também temos esse senso de que o Edson, o professor Edson, é a pessoa indicada para fomentar a economia aqui em Maringá. E, claro, a gente sempre pensa muito em turismo, a gente quer muito em Maringá. Até o professor já citou em outras ocasiões, né? Trazer experiência de gramado para cá é realmente uma meta ousada, mas por que não, né? Factível, né? E plausível de ser atingida. Então, a gente quer estar nesse bojo, nesse prisma aí todo de fomento turismo. E, lógico, nós, enquanto a Brasel, nós temos a função que é auxiliar o setor a se tornar estável em todos os sentidos aqui em Maringá. ter uma estrutura para receber o turista. E a gente consegue, né? Trocando informações, trocando experiências. E a Brasel vai trabalhar nesse sentido e a gente sempre se colocou muito em parceria com a prefeitura. E tendo essa secretaria, e capitaneada pelo professor Edson, sem dúvida, a gente vai ter bons momentos aqui para frente. Ok. Nosso próximo bloco, nós vamos falar com Everton Avancini, diretor da coletaexpress.com.br, empresa especializada em coletas e entregas mediante de utilização de motocicletas. Vamos falar do seu trabalho, toda a sua experiência, vamos falar de economia criativa, economia solidária, vamos falar também com a professora Maria Tereza, que traz um projeto muito interessante para nós, que é a incubadora Unitrabalho da Universidade Estadual de Maringá. E agora vamos ouvir mais uma música com Tomé. O grande Gilberto de Carvalho, aquela que inspirou. Ainda, ainda. O grande Gilberto de Carvalho, da Universidade Estadual de Maringá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acredito que sim. Tornou tudo muito mais rápido, muito mais ligeiro, muito mais acelerado. Só para aproveitar a presença aqui do Escobar. E viva a Secretaria de Aceleração Econômica. Viva a Secretaria de Aceleração Econômica. Mas você veja, você consegue, aconteceu um terremoto anteontem na Turquia e segundos depois, não só o mundo estava sabendo, como já estava vendo imagens daquele terremoto. Então, essa velocidade fez com que os profissionais do setor tivessem que se adaptar para não serem atropelados pelos fatos, pela nova dinâmica. Especificamente na nossa área, houve o advento das famosas redes sociais. Meu, que é um incinerador de ideias. Você coloca um troço ali, pronto, dali a 15 minutos, já pegou fogo e já esquece. Próximo. Exato. Então, é... E aí o chat GPT. É. Você já provou? É, já provei. Comecei a experimentar. É. Meu... Estão querendo tirar nós do mercado? É uma coisa maluca. O tal do chat GPT escreve bem. E a pergunta aí é um pouco justamente, né, essa a gente parte de economia criativa, de mudança de tecnologia, de comunicação que evoluiu e que fez todo o resto evoluir, né, porque comunicação é tudo, né, é o todo. A entrega de uma encomenda é uma forma, né, de comunicação. A aceleração, ligar os órgãos privados e público é comunicação. Como que isso impacta em todo o resto, economicamente, em postos de trabalho, em tudo? Como é que você analisa isso? Olha, a gente consegue ver que praticamente todas as empresas de um certo porte para cima já incorporaram um profissional da área de comunicação. Para não falar mais. Às vezes tem um departamento inteiro lá, várias pessoas. Acho também que isso, às vezes, é um movimento meio pendular. Às vezes o empresário tem uma certa ansiedade para fazer, para resolver logo, então ele quer estar do lado da pessoa que está fazendo o negócio. Mas acho, como eu disse, que isso é um pouco pendular. Porque você, afinal de contas, você tem um investimento trabalhista, né, e também tem que ver que aquele profissional que está lá fazendo aquele trabalho, de repente ele pode se entediar de estar fazendo o mesmo trabalho, né. Então, enfim, acho que ainda tem muito espaço para as agências de propaganda. Vamos esperar que tenha mesmo muito espaço para as agências. É, mas, de qualquer maneira, é evidente essa movimentação. Até isso possibilitou que o mercado absorvesse essa mão de obra que sai aos borbotões das escolas de comunicação, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. E acho que seria assim mesmo, né. Então, você vê, mas tudo isso são dinâmicas. Eu mencionei, por exemplo, a rede social, mas também vocês que têm um trabalho forte na internet. É tudo muito rápido, você tem que ser muito ligeiro, né. Então, isso também te expõe. Você fica muito mais sujeito a dar um escorregão. Ué, mas também só escorrega quem está ali fazendo, né. Só vai errar quem fez, né. Mas eu vejo que as pessoas topam conviver com essa possibilidade de dar uma mancada. Claro, desde que não seja uma baita de uma mancada. Mas é um escorregãozinho. Tem que sobreviver, né. Tem que sobreviver, né. Mas acho que, enfim, tudo muito acelerado. Isso mudou profundamente o segmento. Mas, como a gente estava falando de economia criativa, e eu toco, sou um músico, a definição seria, eu sou um músico semiprofissional, porque eu não vivo exclusivamente da música, né. Mas, naturalmente, tenho muitos colegas, amigas e amigos músicos, né. E que vivem bastante, diretamente ligado ao turismo, a bares e restaurantes, enfim. E vejo que esse pessoal, cada vez mais, tem buscado uma certa profissionalização para participar, por exemplo, de leis de incentivo à cultura de vários níveis. Municipal, estadual e federal. A lei Aniceto-Mate é muito bacana. Aqui, para o pessoal de Maningá, é um belo incentivo. E o pessoal vai sempre buscando. Então, aprenderam a fazer projetos, né. Estão se aprimorando nesse caso. Como vocês bem sabem, inclusive, né. Sabemos bem. A gente até fez um programa falando da lei de incentivo à cultura. Agora, nós vamos falar da economia solidária, né. Vamos aqui conversar com a professora, doutora Maria Terezinha Lodi, que vai explicar para nós o que é a Unitrabalho, o que é essa incubadora da Universidade Estadual de Maningá. Muito prazer em participar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e convite, né, de poder falar um pouco sobre economia solidária. Eu sou Maria Terezinha, participo da incubadora de empreendimentos de economia solidária da UEM. É uma incubadora que existe desde 98. Nós temos um programa multidisciplinar de pesquisas sobre trabalho e movimentos sociais, né. A incubadora faz parte desse programa. E o que é essa incubadora? Nós apoiamos, fomentamos grupos informais, grupos já constituídos, mas que querem se aprimorar, né, de formar empreendimentos na economia solidária. E como que funciona isso na prática? A pessoa tem que ir lá se inscrever, fazer um curso de economia solidária, é isso? Isso. O que é? Deixa eu explicar um pouquinho antes o que é a economia solidária para chegar nessa tua resposta. Economia solidária, o Edson falou sobre empreendedorismo individual, né, do SEBRAE. O que difere? O nosso, a gente pode falar que é empreendedorismo coletivo. A economia solidária é sempre coletiva, é sempre juntar pessoas com interesse em comum em gerar trabalho e renda. Quando a gente fala economia solidária, até hoje, mais cedo a gente conversou, a Lígia perguntou, mas tem a ver com, eu posso ficar com o meu dinheiro que eu produzo, eu tenho que dar, né, para alguém, é caridade? Não, não tem nada, né? A palavra solidária pode dar essa conotação. Não, não é doação. Ela é geração de trabalho e renda. Então, as pessoas, grupos, né, que, no exemplo lá do Edson, da pessoa que fazia uma panificação, ao invés de ser uma pessoa, você pode ter um grupo de mulheres, que é o que acontece, um grupo de mulheres interessadas em montar, né, um empreendimento para fazer panificados, fazer coffee break, fornecer. Então, elas não sabem como isso funciona. Então, elas vão à incubadora, né, e lá nós fornecemos cursos, formações, nós temos professores de diversas áreas, nós temos professores de economia, de contábeis, de direito, de psicologia, de engenharia de alimentos, de agronomia. Então, a gente utiliza esse conhecimento da universidade para fazer esse fomento, para fazer essa incubação desses empreendimentos. Aí, eles aprendem, né, se especializam e toca em frente. A gente chama de desencubar, né? A impressão, muitas vezes, né, muitas pessoas podem ter a falsa, né, a impressão de que a ciência, né, nesse caso, né, a universidade, está lá um pouco alheia a tudo aquilo que, né, está acontecendo, todas essas mudanças que nós acabamos de falar aqui. A mudança na comunicação, os perfis de turismo, a adaptação do mercado de bares, restaurantes, esse novo mercado que surgiu, inclusive, né, de transporte essencial, os heróis da pandemia, os motoboys. E essa incubadora que nasceu lá atrás passou por todas essas transformações. Ou seja, como é que funciona, né, para as pessoas entenderem, né, que a ciência, quem está lá dentro, né, tem que estar acompanhando tudo o que está acontecendo no mundo para ir se modificando também, unir esses conhecimentos e fazer empresa. É mais ou menos isso? Isso. Ele é, como eu falei, ele envolve, a universidade tem três, entre pé, ensino, pesquisa e extensão. Então, nós trabalhamos muito com essa base de pesquisa e extensão, de levar todo esse conhecimento acumulado, né, no ensino, para esses empreendimentos. Por quê? Porque normalmente é uma população que não tem acesso a esse conhecimento. Então, você pode ter empreendimentos de turismo, de base comunitária, né, que o Luiz Fernando me falou agora que já tem uma, está sendo fomentada uma lei estadual de turismo de base comunitária que tem muito a ver com a economia solidária. Economia criativa, ela pode ser criativa e solidária, né, desde que ela envolva essa forma de gestão, né, de autogestão. O que difere uma cooperativa de economia solidária e uma cooperativa tradicional? Não tem um dono, né, vocês têm um conjunto de trabalhadores que assumem esse empreendimento, é lógico que tem toda uma organização, né, a gente fala que não é que não tem normas, a diferença é, quem faz as normas? Os trabalhadores, né, eles se juntam e decidem. É lógico que isso envolve todo um conhecimento, né, eu sou da psicologia, a gente não está acostumado com essa forma de gestão, então tem todo um trabalho, né, e aí entra a minha atuação dentro da incubadora, de fazer a formação, né, de discutir conflitos, todo mundo que tem empresa aqui sabe que existem conflitos, existem conflitos na economia solidária? Existem também, diferentes, então a gente tem que saber lidar com ele. Sempre falo que se não tem conflito, não tem autogestão, mas muito baseado na sustentabilidade, na justiça social, na distribuição justa, né, de renda, né, na diversidade, então são princípios na democracia, então são princípios basilares dessa economia, né, que a gente fala solidária. Ela não é muito visível, mas, por exemplo, em 2013, o último levantamento que teve no mapeamento, nós temos um mapeamento nacional de empreendimentos de economia solidária, em 2013 existiam mais de 19 mil empreendimentos de economia solidária no Brasil, né, são rurais, são urbanos, qualquer ramo de atividade você pode ter, né, geração de trabalho e renda através de empreendimentos de economia solidária. Então, aqui em Maringá, funciona na universidade, nós temos incubadoras universitárias em diversas universidades aqui no estado do Paraná, estaduais, federais, né, nós temos uma rede, inclusive, a gente estava conversando aqui que essa lei de turismo de base comunitária está sendo fomentada em uma incubadora, tá, então, esse é o papel da incubadora, de receber esses trabalhadores, fazer toda essa formação, prepará-los, né, nessa administração, porque tem, tem entrada de caixa, tem venda, tem tudo, né, tem a distribuição dessas sobras, né, então, ele tem que ter conhecimento de gestão. A gente fala que é mais difícil trabalhar, porque quando você é empregado, você chega lá, chega no final do mês, você não sabe o que aconteceu, você sabe que você vai receber o teu salário, aqui não, aqui todo mundo tem que saber muito do seu negócio para poder todos tomar as decisões e saber de onde que vem essa sobra, onde vai ser investida, então, todo mundo discute e decide sobre isso. E um grande exemplo, né, da economia solidária da incubadora é a feira que vocês realizam toda terça-feira lá na Universidade Estadual. Fala um pouquinho desse fruto, né, da incubadora. A feira, ele surge de um projeto de extensão, né, que chama Quitutes Belezuras, quem que estiver interessado procura lá no Instagram, Quitutes Belezuras, ele faz parte desse processo de incubação. Então, a feira, como eu falei, a gente tem que preparar, né, para fazer todas a gestão do negócio e a comercialização é uma delas. Então, a feira, ela acontece todas as terças-feiras, Feira de Economia Solidária na Passarela Central e nós temos diversos empreendimentos acompanhados pela incubadora que fazem a comercialização nesse espaço. Tem alimentos veganos, cosméticos naturais, tem artesanato, tem arte, pessoal, da economia criativa, né, temos brechós, que é a questão da sustentabilidade. Então, são diversos empreendimentos. Nós temos o Armazém do Campo que trabalha com os produtos da reforma agrária, com verduras orgânicas. Então, tem todos esses empreendimentos que fazem parte da feira com esse processo de incubação. Agora, professora, quando a gente ouve falar assim, não tem um dono, e tal tudo, é uma cooperativa, mas não é igual que você tem lá o teu salário, e tal tudo, dá também um pouco aquela impressão assim, mas isso coloca algum tipo de limite? Por exemplo, dentro dessa feira, isso que acontece, já essa realidade que acontece em Maringá, lá de repente vai aparecer dois ou três ou até aquele grupo mesmo que pode virar uma empresa tradicional e começar a empregar. Isso acontece e tem que acontecer. A gente luta para que não aconteça. Por quê? Porque é baseado nesses princípios que eu falei para você, se tem um dono, ele já não é de economia solidária, porque vai ter um que manda e o outro que obedece. Então, a gente tem que tomar o que acontece, que a gente luta, é que eles se fortaleçam, se unam, porque eles são diversos, a união de todos faz essa força da economia solidária para não ter esse risco. Por quê? O que nós queremos? Fortalecê-los, não que eles virem uma empresa tradicional, porque emancipação do ser humano, a centralidade do ser humano é outro princípio da economia solidária. você não tem ideia do desenvolvimento que essas pessoas vivenciam quando elas vão participar do empreendimento de economia solidária. Mulheres que nunca participaram de nada, nem de casa, muitas vezes, tem esse poder de decisão a hora que elas vão para o empreendimento de economia solidária, que tem que conversar, tem que fazer, tem que se fazer ouvir, ter voz, ir lá na prefeitura, reivindicar, a mudança dessas pessoas é prazeroso de observar. Então, a gente não quer que volte, é lógico que é uma opção, vai voltar a arrumar um emprego, como o Edson falou, a gente tem essa cultura, o que significava ter carteira de trabalho historicamente? Era estar incluído socialmente, então, a gente tem ainda essa visão para estar incluído socialmente, nós precisamos ter uma carteira de trabalho, opção deles, mas a economia solidária faz essa outra economia, e o que a gente quer provar, que não é o tópico, quando a gente fala desses princípios, fala, nossa, mas como que funciona? Não funciona se não tiver um dono, funciona, é uma realidade, como eu falei, tem mais de 19 mil funcionários. Maria Terezinha, depois a gente vai falar de algumas leis que estão paradas na cidade sobre a economia solidária, agora vamos falar aqui com o Everton Avancini, que é da coletaexpress.com.br, heróis de duas rodas, durante a pandemia, os motoboys continuaram assistindo as mudanças das regras, normativas, dificuldades para aplicar leis, como a invocada pelo iFood, uma lei federal de 2009 que regulamenta o mototáxi para realizar o serviço de transporte de pessoas nas cidades. Em São Paulo, o serviço acabou sendo suspenso. A lei tinha sido questionada no Supremo Tribunal Federal em 2020, mas os ministros decidiram por unanimidade pela validade da atividade. Você é empresário, mas também é motoboy, sabe todas as dificuldades. Fala para nós das dificuldades que o setor enfrenta. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, motoboy, ele já é discriminado já culturalmente, ele está enfrentando o sol, chuva, vento, frio, o trânsito, as adversidades do trânsito. Ninguém respeita motoboy. Os que respeitam muitas vezes não veem. Então, o que nós podemos dizer? É uma categoria sofrida que tem crescido e muito vem da pandemia que vivemos, como você mesmo disse, os heróis de duas rodas. podemos dizer que movimentamos a economia, podemos dizer que ajudamos o pessoal dos setores de bares e restaurantes, outros ramos de atividades, porém, é uma... O que eu posso dizer? Perdão. Pode se perder um pouquinho aqui. É difícil, a gente sabe que o setor é muito difícil, faltam algumas leis para regulamentar também. Hoje mesmo, um deputado da Assembleia Legislativa comentou sobre o ISM e é isso mesmo, a respeito para os motoqueiros, para adquirir uma moto. Isso vai ajudar? Exatamente. A isenção do ICMS na compra do equipamento de trabalho, com certeza, ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. Como disse o nosso prefeito, o secretário, o professor Edson, ele disse que houve em Maringá um aumento de mais de 100%, 150%, professor, de microempreendedores. 41 milhões. 16 mil para 41 mil. Então, vamos para 300%. Exato. Podemos dizer que os motoboys estão em uma faixa de 2% desse aumento aqui em Maringá. E ainda tem alguns travados ali, tem algumas burocracias que podemos destravar ali para aumentar ainda mais esse número, gerando renda, emprego, renda ao município também e poder gerar a economia. E você hoje trabalha, não é motoboy, na verdade, você trabalha para entregar produtos, é um trabalho também de confiança, porque eu peço um remédio, você vai lá levar, como que funciona o seu trabalho da coleta express? Exatamente, falamos aqui com o Tomé que ele falou muito da mudança, da tecnologia que hoje está implementada. Antigamente, o motoboy era uma exclusividade de autopeças, uma pizzaria, uma floricultura. Com a pandemia, já haviam outras pessoas que utilizavam o serviço, mas com a pandemia eu posso dizer que aumentou em 300% da confiabilidade no profissional. Hoje entregamos todo e qualquer tipo de produto, desde documentos, peças, roupas. É um pouco um paradoxo, você disse agora há pouco para a gente, a gente é bastante discriminado, mas é bastante requisitado e a confiança tem que ser grande, é engraçado isso. os poucos vão conquistando também esse espaço. Exatamente, a tecnologia veio para nos auxiliar, como o professor Otomé nos disse ali, que quem não se adequou ficou para trás. Hoje, um simples clique, a pessoa já tem qualquer tipo de encomenda na porta da sua casa e consegue acompanhar com foto profissional, o rastreio nele em tempo real e recebe a encomenda no conforto da sua casa. Certo, vamos falar com o secretário, com o vice-prefeito, nós estamos aqui no Jardim do Fato, Maringá, a luz está indo embora e a gente tem que correr também. Então, vice-prefeito, você viu aí, economia criativa, economia solidária, música, arte, turismo, é comunir tudo isso, a prefeitura, a universidade e o mercado. Então, é essa a função da prefeitura, da gestão, fazer com que haja essa sinergia entre todos esses setores e entender que a economia, todo mundo faz parte da economia, desde o pequenininho, o microempreendedor, até os grandes também. Por exemplo, nós temos o parque industrial, onde os grandes empresários ou que estão começando, eles têm desconto de até 90% no valor do terreno. Então, um terreno de 5 mil metros ali, que custa hoje em torno de 3 milhões, ele pode ter, dependendo de algumas variáveis, o número de empregos que ele vai gerar, o que vai gerar de impostos, ele tem até 90% de desconto. E isso dá milhões. Então, a prefeitura, incentivando também as indústrias, os serviços, vários tipos de setores econômicos, também oferece esse fomento. Ao invés dele gastar o dinheiro dele no terreno, ele pode se capitalizar, botar no capital de giro dele, enfim, a velocidade de crescimento vai ser muito maior com essa ajuda da prefeitura. Então, a prefeitura, qual é a função dela? É ajudar todos os setores, desde os pequenininhos até os grandões, sem nenhum preconceito. o Tomé falou muito bem, o mundo está num dinamismo de mudança incrível. Vou te dar um exemplo dessa dinâmica que não se levou em conta lá atrás. Quando foi feita a licitação para o transporte público, fizeram um contrato de 40 anos. Quer dizer, há cinco anos atrás, nós tínhamos modos de se locomover. Hoje é totalmente diferente. Apareceu o Uber, apareceu o motoboy, apareceu o patinete elétrico, a bicicleta elétrica. Como é que você faz um contrato de 40 anos? Aí você fica amarrado com uma empresa. Quer dizer, são coisas que no mundo de hoje não pode mais acontecer isso. Se a gente fizer um contrato de 40 anos aqui, eles começam a voar lá em Londrina e a gente vai ficar vendo. É, o carro voador, vai saber o que vai ser daqui a cinco anos no transporte público, na coleta de lixo. Enfim, então, e aí que está que o gestor tem que estar atualizado. O mundo hoje muda muito rápido. Por exemplo, a questão do iFood, do Uber, dos motoboys. Será que uma lei trabalhista ajuda esse setor? Então, tem que buscar o equilíbrio. de repente você faz tudo ruim porque você implementa uma lei trabalhista num setor que se você fazer isso quebra. Então, a gente precisa sentar, dialogar, estudar, fazer a matemática da coisa, estudar tudo isso para que a gente não faça um erro que trave um setor econômico. E hoje, esse setor econômico do iFood, do motoboy e tal, quantos setores econômicos estão atrelados a ele. Essa é a grande função da secretaria, manter, trazer coesão para tudo. Exatamente. A secretaria, como eu falei antes, é a alma de uma cidade. Como é que você cuida dessa alma? Como é que você faz essa alma estar vibrando, viva? Essa secretaria surgiu, muito grande, a gente lembra que ela era comunicação, aceleração econômica, turismo, tudo junto e tal, e a gente falava que monstro é esse? Como é que a gente consegue entender a comunicação como justo que deveria ser, se transformou em uma secretaria e hoje a gente tem junto o turismo e a aceleração e às vezes dá a impressão ainda, mas será que acelera? É só o turismo? Acelera tudo? Acelera só os ricos? Só os grandes empresários? E depois a gente começou a perceber alguns movimentos, por exemplo, vamos fazer com que tal via da cidade traga, por exemplo, seja uma via gastronômica, no setor, por exemplo, estamos falando do secato, mas poderia ser também, logicamente isso vai influenciar no setor do avancine, como é que é toda essa história e quem é que pode acessar o conhecimento que a prefeitura tem para oferecer? Então, não é uma coisa fácil, se fosse fácil, o mundo seria o paraíso hoje, já pensou? E aí que está, aí que está, que o gestor, que é o prefeito, vice-prefeito, a escolha do gestor é muito importante, qual a cabeça desse gestor, o que ele pensa? e é o que você falou, que setor que eu fomento? Tem algum setor que eu não, que eu não precise ajudar, fomentar? Pelo contrário, eu acho que todos os setores, desde os, por exemplo, os microempreendedores, nós fizemos uma revolução em Maringá, 41 mil pessoas numa, numa, numa população de 454 mil habitantes, isso é, 10% da população é microempreendedor, isso aí se você coloca aí, Deus ajude cada um gerar um emprego, vai para 80 mil pessoas que vivem disso, do microempreendedorismo, né? Agora, aí que está, tudo está interligado, uma coisa está interligada na outra, nada está sozinho, ninguém é uma ilha, nenhum setor é uma ilha, por isso que um está ligado ao outro, eu preciso entender isso, de repente, se eu fomento só um, não adianta nada, é que nem Maringá, Maringá é uma região metropolitana, será que Maringá crescer sozinha vai dar certo? Não, toda região vem gastar em Maringá, agora, se Maringá não ajudar a região também a se fortalecer economicamente, vai chegar uma hora que eles não vão vir mais gastar em Maringá, ou vai vir todo mundo morar em Maringá, e aí, isso é bom? É óbvio que não, então, por isso que nós criamos aqui em Maringá a Secretaria para Assuntos Metropolitanos, estamos criando sinergia entre as cidades, o que que Floraí tem para oferecer? O que que Maringá pode ajudar a Floraí? é isso, é essa sinergia que vai fazer com que a região seja próspera, e outra coisa, politicamente forte, uma coisa é Maringá sozinha e lá falar com o governador, lá falar com o seu Lula, hoje o Lula, outra coisa é ir toda uma região juntas, unidas, num propósito só, com as suas demandas, a força é outra, e é isso que a região entendeu através da Amusep, nós vamos ser muito mais fortes se a gente estiver unido, e um ajudando o outro, nós mesmos já capacitamos muitas prefeituras na questão da Secretaria de Fazenda deles, a Procuradoria Jurídica, enfim. A gente vem acompanhando bastante esse trabalho que vocês têm feito com a região da Amusep. Sim, com certeza, então assim, ninguém é uma ilha, isso que a gente tem que entender, sabe? Certo, agora eu vou te fazer outra pergunta, quando você tem fome, assim, você vai para casa todo dia comer? Consegue todo dia para casa comer? A minha vida é assim, toda noite tem evento, aliás, o meu endocrinologista, porque tem diabetes, eu falo assim, está aí, está se cuidando? Eu não estou mais tomando refrigerante, eu só tomo nos eventos, aí todo dia tem evento. Então, mas na hora do almoço a comidinha tem que ser gostosa, comida caseira, não é? Com certeza, mas Maringá tem restaurantes caseiros maravilhosos. Eu vou falar de um aqui para você agora, é o Pedro's Restaurantes, que fica aqui na Zona 5, serve uma comida deliciosa, deliciosa, pega aí, vice-prefeita, você tem que visitar. É uma comida muito gostosa, tem uma variedade de pratos feitos, uma marmita deliciosa, é só ligar que o pessoal entrega. O endereço é ótimo. Eu adoro o bife, é parmegiana. Ele adora, e é uma delícia. O AP dos Restaurantes fica na Dr. Luiz Teixeira Mendes, 1.700, em frente ao Hospital Paraná. E se você quiser, a marmita é só ligar, 3025-5809. Agora a gente ouve mais um pouquinho de música com o Tomé. que o Tomé. Amém. Amém. E nós voltamos aqui do Jardim de Ufato, vamos chamar o Tomé para vir aqui para a roda também, que a gente vai terminar o programa aqui, dando a oportunidade, na verdade, desses setores, podemos dizer, da sociedade, dialogarem, né, depois dessa amostra que a gente teve aqui, né, Ligiane, vamos chegar aqui? Economia de todo dia, vamos falar com a professora doutora Maria Terezinha, a senhora falava de algumas leis que já existem no município de Maringá a respeito da economia solidária, então vamos puxar a orelha do vice-prefeito aqui para ver se a gente consegue fazer a economia solidária funcionar em Maringá. Nós temos uma lei estadual de economia solidária desde 2018, né, foi regulamentada, e nós, o Conselho Estadual de Economia Solidária, que é quem fomenta essa lei, foi impostado em 2021. Aqui em Maringá nós temos leis muito mais antigas, nós temos leis de 2003, 2004, que institui a Feira Municipal de Economia Solidária, em 2010 nós temos uma lei que institui o Programa de Fomento à Economia Solidária, tipificando o que é economia solidária, os empreendimentos e todas as ações que o poder público, juntamente com parcerias, ele prevê parcerias com a universidade, com outros órgãos de fomento, né, para implementar a economia solidária aqui em Maringá. E até agora, né, nós não temos ainda efetivamente essa lei funcionando. Ao contrário de Londrina, por exemplo, que nós também temos uma lei, mas lá nós só temos três espaços, né, de economia solidária, onde é possível esses empreendimentos comercializarem esses produtos, um local de cultura, né, onde podem as pessoas se apresentarem empreendimentos, né, como eu falei, tem empreendimentos de todos os setores. Então nós queremos, né, essa parceria com o poder público para implementar essas leis que já existem, elas são ótimas, não precisa mudar nada, é só implementar. As leis já estão prontas e eu vou te dar uma boa notícia então, porque nós já temos esses espaços que você falou, por exemplo, todo domingo tem a feirinha do artesanato lá no Parque do Ingá, uma coisa maravilhosa, cheia de barraquinhas, as pessoas expõem os seus produtos e vendem. Podemos encaixar também essa economia solidária ali nessas feirinhas, né. Vai agora, junto com a Expo Ingá, a prefeitura tem um espaço, que é a prefeitura que banca esse espaço durante a Expo Ingá, para que os artesãos de Maringá possam também expor os seus produtos. Também podemos incluir lá a economia solidária. Enfim, já temos as leis, já temos os espaços, está faltando o quê, né? Se faltar a vontade da gente, não vai faltar mais. A incubadora, nós já estamos em contato, nós temos um projeto que chama Fortalecendo o Empreendimento de Economia Solidária, que já está em contato com a Secretaria do Trabalho, nós já fizemos inclusive workshops na prefeitura sobre a economia solidária, para promover essa aproximação, agora só falta agilizar. Vamos agilizar e com certeza lá no Parque do Ingá vai ter mais gente lá expondo os seus trabalhos, isso que é bacana, né, as pessoas se autossustentando, né. Às vezes a gente, exatamente, é uma maneira diferente de você fazer as coisas, né, mas eu acho que estamos no caminho sim. Luiz Fernando, você viu tudo isso aqui, economia solidária, economia criativa, turismo, falamos com o vice-prefeito, você também falou, como que você se encaixa nisso tudo? Que legal, olha só a interação e olha só que dado bacana, né. O Brasil, nós somos o sexto país do mundo em recursos naturais e culturais, só que na hora de fazer dinheiro a gente vai para o 46º, por quê? Porque a gente não consegue pegar esses ativos que falamos todos aqui e colocar para funcionar. Acabou de a gente ter um exemplo aqui e esse é o grande desafio nosso, né, enquanto gestor, enquanto da área criativa, é a gente colocar, o turismo é uma grande oportunidade no Brasil de empreender, a verdade é essa. E esse número, ele é palpado em outro, a gente bateu o recorde ano passado, foi noticiado em todo lugar que o Brasil bateu o recorde de arrecadação em setembro, o número que não era atingido desde 2016 na pós-Olimpíadas, que foi 446 milhões de arrecadação e o ano passado 416. Então, quer dizer, a gente esperava que a gente ia ter um impulsionamento com a Copa, com as Olimpíadas, mas veja só, a gente não conseguiu ainda atingir, né. E o que isso tudo tem a ver com a conversa nossa, a dificuldade que a gente tem de trabalhar, né, em unidade, né, e formatar produtos. Então, pode, pode, pode falar. E quando isso acontece, impacta também nos outros setores, como no setor do secato? Com certeza, até porque quando a gente fala em oferta turística, a gastronomia, ela se não é uma das principais, né, a gente gosta, né, gula bastante, tô falando gula aqui porque usando o sexy canvas aqui, que é uma metodologia que eu acabei de me capacitar também, que trabalha muito, muito bacana com essa, com esses sentidos, né, nosso. E aí não tem como a gente falar de oferta turística sem falar de gastronomia. Então, essa que é o, que é o grande, que é a grande sacada. Tudo, tudo que a gente falou aqui envolve a atividade, e a partir do momento que a pessoa se desloca pra uma cidade, a gente tá falando de uma oferta turística estruturada. E aí, secato, você ouviu aí todo mundo falando, né, tem um motoboy que tá muito ligado a você, o turismo, a aceleração. Tem alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de colocar a respeito dessa economia de todo dia? É, que a gente tem, tá todo mundo interligado, né, que é uma multitude de interesses que todos têm que trabalhar pelo bem comum, né. Na verdade, a gastronomia que a gente fala do setor de alimentação fora do lar, né, formado genuinamente por microempreendedor, microempresas, 90% do setor é formado dessa forma. Então, tem ligação com a economia criativa, porque você pode produzir um item alimentar na sua casa e comercializar. Então, os motoboys aqui, importantíssimos, foram importantíssimos na pandemia, não só pra nós, mas também pros consumidores, né, que o pessoal podia sair de casa, comia em casa, né, levava o restaurante e o bar até a casa do consumidor. E o que a gente pede, assim, na verdade, é parceria, né, porque a gente acredita muito no poder da iniciativa privada, né, da gente fazer, da gente implementar, da gente construir pilares dentro da gastronomia. Mas, óbvio, que o poder público, nesse sentido, ele é primordial, porque ele pode criar situações pra que haja um fomento daquele setor. Por exemplo, a gente falou muito, né, das vias gastronômicas, né, da criação, inserir mesmo a gastronomia no mapa de Maringá. Eu acho que isso é importante, isso vai bater no turismo também, vai trazer, a gente viu isso em dezembro, né, as pessoas vindo pra Maringá, a gente atendendo muita gente de fora, porque vinham pra conhecer, pra ter experiência em Maringá e acabavam jantando nos nossos restaurantes. Então, essa parceria da prefeitura é essencial e a gente conta com isso daqui pra frente, sem dúvida nenhuma. E tudo isso funcionando bem, funciona bem pra você também. Com certeza, não adianta falar de economia sem falar do motoboy, do transporte. E como eu sempre falo pros meus clientes, a entrega, ela é o complemento da venda. Não adianta ele vender, preparar um prato bem preparado, vender, dar o desconto pro cliente dele, se a pessoa que vai entregar não vai atender bem o cliente no final, porque é quem vai tacar a cara com o cliente dele, do Edson, de todos aqui. E você tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta pra algum deles aqui, pro secretário que tá aqui, né? Já viu, já levou um puxão de orelha, mas respondeu na hora. Então aproveita e pergunta. Eu acredito que o Edson, junto com o Elisa, tá fazendo uma excelente gestão e tem atendido bem as nossas demandas. Então tá, tranquilo. Então, e aqui com o Tomé, tudo tem que funcionar muito bem, pra economia criativa andar muito bem, e depois você pôr muitas publicidades aqui no Fato Maringá, né? Tomara, espero que sim, claro que sim. De fato, nós somos um segmento que vive da intenção positiva. Eu sou um otimista profissional, vivo disso, vivo do otimismo. Então, quanto melhor estejam funcionando os vários segmentos da economia, especialmente aqui em Maringá, gosto muito da ideia da economia solidária, é claro, né? Tô diretamente, eu sou também membro do Convention Bureau, que o Brasil tá lá e tudo mais, o turismo, os heróis em duas rodas, né? Então, com tudo isso funcionando bem, o clima fica mais otimista. E a gente precisa, a comunicação, os segmentos que atuam na área de comunicação, precisam desse otimismo pra poder vender, pra poder fazer seus negócios. E não seria nem mal a gente pensar numa campanha que mostrasse como todos esses setores que nós vimos aqui, desde a ciência, o setor público, privado, e quem tá aí diretamente ligado com o público, mas quem tá lá também planejando, né? Pra que a sociedade entenda que a gente só vai conseguir realmente evoluir, encontrar aí um equilíbrio, né? Que a gente chama de justiça social. Assim, né? Todo mundo envolvido numa cadeia econômica. Acredito que sim. Dá uma boa campanha, né, Tomé? Dá uma excelente campanha que... Espero que não seja curta, espero que ela se estenda por muito tempo, porque só tem graça se todos os segmentos se beneficiarem. E a gente sabe que dá pra ser, dá pra acontecer. Já vivemos momentos melhores. Então, vamos ver se a gente consegue tocar essa bola pra frente. É isso aí. Vamos pedir mais uma música pro Tomé. E a gente vai encerrando esse bate-papo gostoso com todos os convidados. Agradeço a participação. E voltamos com mais informações e mais programas gravados aqui no Jardim do Fatomaringá.com. Até quando tiver luz, né? Até quando o sol voltar. A última foi, vou te contar, que foi do Maestro Soberano, Tom Jobim. Se a gente abriu com pixinguinha, vamos encerrar com pixinguinha. Ótimo. 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 O que é isso? 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 O que é isso?